Tudo bom? Conta para o Panael, como é que é o seu nome? Vivian Vivian? E qual presentinho que você está querendo ganhar de Natal? Patins Patins Mas você está obedecendo o papai e a mamãe direitinho Você está se comportando Você foi uma boa menina E você já está estudando Como é que você está no colégio? Bem Está obedecendo a titia, fazendo o devezinho direitinho Ah, muito bom Dá um beijinho para o Panael Olha para mim Agora olha lá Tchau